Oi, gente! Tudo bem com vocês? Não vim mostrar a cara hoje porque tá, né? Dia de faxina, já viu, né? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês, gente. Eu vou fazer uma limpeza aqui, né? E vou organizar os meus barbantes. Eu não tenho ainda ateliê, né? Não tenho um cômodo só pra pôr minhas coisas. Tenho lá no fundo de casa, a gente fez um quartinho, mas ainda não tem acabamento, né? Tá só no cimento. Não dá ainda pra mim organizar lá. Então, eu coloquei aqui na minha sala. Já vou mostrar pra vocês. Eu já vou fazer faxina, já vou aproveitar pra organizar e limpar os barbantes, né? Então, eu só queria mostrar a organização, como que eu vou tá fazendo pra vocês, tá? Tá aqui na minha sala, ó. Dia de faxina, bagunça. Só vou dar uma passadinha. Aqui, ó. Com a mesa na sala, aí o sofá. Tá? E ali tá uma prateleira de barbante número 6 e a outra número 8. Tem poucos barbantes, né? Eu faço pedido todo mês. É uma vez por mês só que eu compro. Então, os que eu comprei no mês de novembro, eu já vendi bastante lá no Shopee, né? É pra uso próprio e também eu vendo, tá? Então, meu estoque não é enorme, porque assim, eu tô sempre pedindo e a fábrica é aqui perto da minha cidade, né? Perto. É uns 50 quilômetros, mais ou menos. Então, eu mesma busco de carro, né? Quando eu peço lá. Ou peço pra entregar, eles entregam no outro dia, rapidinho. Então, tô com essa quantidade aqui. Como a prateleira aqui, ó, tá um pouco vazia, olha, lá no trás, ó, lá no fundo, em cima. Olha, gente, tá uma baguncinha ali. Tá um pouco vazia. Ali eu guardo as encomendas pras clientes virem retirar, né? Ou pronta entrega. Então, eu vou juntar os barbantes. Eu vou tirar os que estão aqui e vou colocar tudo aqui pra prateleira ficar mais cheia, né? Vou misturar o número 8 com o número 6, por cores, né? Tudo juntinho pra não ficar estranho, né? Cores separadas, porque aqui, ó, tem poucos. A prateleira é menor, então fica bem colorido, fica bem misturado. Então, eu vou pôr tudo lá. Vou organizar tudo aqui, ó. Ah, essa árvore, gente, minha filha que montou, olha. Tá faltando enfeite e tá colorido. Acho azul, rosa e roxo. Não combinou. Então, aqui tem os mescladinhos, ó, a barbante olímpia. Olha, o brinquedo dela ali, a minha maquininha. Aqui tá uma baguncinha, ó. Sacolinhas pra embalar, pra embrulhar. Ali são minhas agulhas. Então, eu vou dar uma organizada aqui. Aí eu venho mostrar, tá? A hora que eu organizar toda a sala também. A musiquinha pra relaxar, ó. Eu deixo quando eu vou fazer faxina, né? Limpar, purificar a energia do lar. Então, gente, eu vou adiantar. E conforme eu for limpando aqui, arrumando, eu venho mostrar pra vocês. Música Música Finalizei, gente, a limpeza. Vocês viram algumas fotos que eu deixei aí. Primeiro aqui a cozinha, não tirei foto, ó. Tudo limpinho. Tapete pra cozinha, gente, não consegui fazer. Eu tô bem, assim, escassa de enxoval, outra coisa antiga que eu juntava quando eu era adolescente ainda. Então, eu preciso ainda renovar o enxoval da minha casa, roupa de cama, toalhas de banho, tapete principalmente. É uma vergonha, né? Mas eu pego assim, quando eu fico um tempinho que eu não vendo, aí eu pego pra mim usar em casa. Mas aqui na minha pia mesmo, ó, passadeira só de um metro cabe. Porque a pia é menor, né? Eu não sei que eu ponho passadeira na parte da bancada. E aqui eu ponho menor, né? E uma geladeira tem que ter, né? Com as das pinga águas, as coisinhas. Então, consegui limpar. Fiquei das oito da manhã até as quatro da tarde, cansada. Ó, o pezinho de porta que eu peguei pra mim usar. Aí aqui, ó, a sala. Tudo limpinho. Graças a Deus. Ai, dá um alívio, né, gente? Lavei os tapetes. Aqui, os barbantes, ó. Ficou bem cheio agora, né? Misturei todos os barbantes ali. Aqui eu fiz assim, ó. Alguns que ficou aqui, é que eu já vendi. Então, eu vou embalar pra mandar pelo correio, né? Aqui em cima ficou a árvore de Natal. Aqui tá a maquininha. Meu caderno de anotação de encomenda e de barbantes. O álcool gel, bloquinho de anotação, minhas pérolas. Eu tenho coisa, gente. Gente, é só pegar o celular pra gravar e começam a me ligar. É incrível, né? Vocês estão ouvindo minha calopsita? Quanto mais eu falo, mais ela quer competir comigo. Então, eu tenho coisa espalhada minha de armarinhos. Vários lugares da casa. Ainda não consigo organizar o meu cantinho, porque eu não quero deixar na sala muita coisa. Já não tô muito contente deixando os barbantes aqui, mas eu ainda não tenho onde pôr, né? Como eu falei, quando eu arrumar o quartinho lá no fundo, aí eu vou deixar minhas coisinhas tudo lá. Mezinha com o computador. Vou arrumar meu cantinho lá no fundo. Então, aí, ó. Lá o barbante, o rolo de papel que eu embalo. Ali tá minhas fitas, né? De embalar aqui. Fita de embalagem, a balança, a sacolinha pra pôr as encomendas e os barbantes. Ali, ó, esses embalados é tudo pra entregar, já tá vendido. Os que tá pronta entrega, eu vou deixar a pronta entrega aqui, tá? Com os barbantes eu vou entregar, a balancinha eu passo pra cima. Então, ainda não tá certinho, né? Eu vou querendo fazer bastante pronta entrega pro final do ano, né? Já estamos no final do ano. Então, por isso que eu já tô produzindo todos os dias aí. Pronta entrega. Pego encomenda, pronta entrega junto. Pra mim, deixar uma reserva aí, né? Se alguém pedir de última hora, já vai ter. Então, esse armário não ficou assim. Aí, ó o tapetinho, gente. Esse aqui eu fiz pelo canal da Josi de Paula Crochê. Não lembro o nome que tá lá. Eu sei que o da videoaula dela tá da mesma cor que esse meu aí que eu fiz. Ali tem um colorido. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A varanda, gente. Não tá terminada ainda, falta poupizo. Aqui, ó. Aqui eu deixo esse colorido. Tá bem torto, porque os tapetes saem tudo esturricados do varal, gente. E eu seco no sol. Não tem nem varal na sombra. Eu seco no sol. Porque na sombra, né? Demora secar, fica fedido. Olha a bichinha ali. Ela fica solta, gente. Porque agora ela tá presa, que eu tô limpando. Mas já já eu solto ela. Aí, tudo fresquinho. E tá aqui, gente. Olha, misturei. Eu não tinha costume de deixar o rótulo pra frente, porque polui um pouco o ambiente, né? Gente, eu vou fechar aqui, senão ela não vai deixar eu falar. Pronto. Polui um pouco o ambiente. E ficar com o rótulo. Não, eu gosto de deixar só a cor. Mas, como eu misturei o número 6 com o número 8. Então, eu deixei, ó. Ó, aqui é tudo número 8, cru. Aqui, ó. Número 6. O branco é 8. O bege. O marrom. Da marca Olimpia, ó. O marrom é dessa cor. Aí, tem o marrom café, que eu tenho um só aqui, ó. Número 8. Porque ele já é escuro. Porque lá é só marrom. O vinho, número 8. O grafite. O grafite 6 e o grafite 8. Cinza médio 6. Cinza médio 8. Preto 6 e o preto 8. Aqui é tudo telha. O telha é difícil vender. A gente não vende nenhum. Os que eu peguei pra vender, eu usei. E ficou 4 aqui. É difícil, pessoal, escolher essa cor, né? Mas as cores mais usadas, né? Mais conhecidas. Aqui ficou rosinha BB 6. Pink 6. Rosa médio 6 e rosa médio 8. Azul Royal 6 e 8. É muito lindo esse azul. O verde bandeira só tem o número 8. Azul marinho, roxo, lilás. Amarelo 6 e 8. Olha esse laranja que lindo, gente. É quase um neon. Número 6. Salmão 6. Aí tem o vermelho bordô. E o vermelho, que só tem o número 8. Aí aqui é tudo de 800 gramas. Os que eu mostrei de cima é de 1 quilo. Aí de 800 tem o vinho, o marrom, preto. Aí o número 8 tem o roxo, o vermelho bordô. Aqui tá os mescladinhos, os multicolor. Eu pretendo, gente. Eu acho que eu vou pegar nas próximas compras. Só o número 6. É raro alguém pedir. Tem, lógico, as clientes que só usam o número 8. Mas é mais difícil. É mais fácil ter quem usa o número 6, né? Aí às vezes sobra bastante. Fica bastante aqui no número 8. E ninguém quer. E eu também não uso. O meu barbante padrão, assim, que eu uso é número 6. Só quando a cliente pede no número 8, que aí eu faço no número 8, né? Mas o ideal pra mim trabalhar é o 6. Então, eu acho que eu vou começar a pedir só no número 6. Porque aí é o que eu vou usar. E o foco meu vai ser pra mim, pra mim trabalhar, né? Mas quando alguém quiser também, eu vou vender. Lá na Shopee, por enquanto, vai aumentar o valor, gente. Tá 26,80. O cone de um quilo. Quem quiser aproveitar, tá? Porque a partir de dezembro o valor vai subir. Tá bom? Aqui na minha cidade eu vendo 25 reais um quilo. Porque na Shopee tem taxa, né? Eles cobram uma taxinha lá. Então, a gente tem que pôr um pouquinho mais o valor. E tá aí, ó. Ficou legal, né? Então, por enquanto, é esse. O meu cantinho tá aqui no início, ó. Eu colocava ali onde tá a mesa, as prateleiras. Mas aí, as clientes vinham ver. Então, tinha que passar tudo na sala pra ir lá ver. Aí, eu mudei. Passei pra cá, porque aí elas já entram, né? Já tá logo na porta pra escolher. É mais tranquilo, né? Então, ficou dessa forma, gente. Aqui, eu não mostrei aqui, ó. Quarto da menina. Ó lá. Também tá arrumadinha. Ela chega na escola, ela já põe a bolsa. Ela já pega desenho pra fazer. Ó lá. Ai, tá uma baguncinha. Difícil manter, gente. Não é fácil, não. A gente limpa, ó. Depois da janta, a casa já vai tá... Sim. Bem as coisas fora do lugar. Tô sempre colocando no lugar. Eu não sou uma pessoa organizada também. Né? Assim, dentro de armário, de guarda-roupa. Não sou de ficar organizando. Sou um pouquinho... Eu deixo de lado, porque eu tô sempre me dedicando no crochê. Então, eu não... Eu não tiro pra ficar organizando. Mas, por fora, assim, né? Pode chegar a gente em qualquer momento e ficar chato. Então, eu tô sempre tentando pôr as coisas no lugar. Então, gente. Eu vou ver ali o que que eu vou fazer de crochê, né? Que agora eu vou tomar um banho. Ainda tá cedo, né? Dá pra mim trabalhar cedo. Já vai dar quase cinco horas. Eu vou tomar um banho. Eu vou separar o barbante. Que eu vou começar a fazer. E vou ver aqui qual modelinho que eu vou fazer. Tá? Que aí eu vou tá postando no vídeo do dia seguinte. O que eu comecei a fazer. O que eu consegui fazer agora das cinco até... Na hora de dormir, né? Umas onze horas da noite. Aí, eu venho mostrar. Gente, voltei aqui. Como eu tinha falado... É... Eu tenho parte de coisas de armarinho. Várias partes da casa. Tem no meu guarda-roupa. Sacola com... Tem os botões. Tem o pote com os botões. Pérolas. Né? Aqui eu tenho esse armarinho. Aqui tá umas coisas minhas, ó. Mas ali, olha que bagunça. Tem crochê ali. Preciso organizar, gente. Olha aqui como que tá os barbantes. Tem barbante lá no quartinho no fundo. Encaixa. Linha pra fazer... Biquinho guardanapo. Tem um monte de linha pérola lacrada que eu comprei. Né? Então, ó. Eu vou separar aqui as corzinhas, né? Pro crochêzinho de hoje. Eu separei já, na verdade. Tá aqui na cama. Ó. Coloquei aqui, ó. Esse tá parecendo cinza. Igual da outra vez do vídeo que eu fiz. Num vlog. Que parecia cinza. Mas ele é verde lodo, tá? Um verde musgo muito bonito. No dia que eu fizer o tapete, vai dar pra ver. Aí, eu peguei o vermelho e o branco. Então, é pra tentar fazer um trabalho puxado pro, assim, pro Natal, né? Verde, vermelho e branco. Verde bandeira eu não tenho nenhum aberto. Então, eu vou usar o verde musgo mesmo. Pra ver como que vai ficar, tá? Então, eu vou produzir, gente. Hoje, eu vou ver se eu consigo terminar. Incluo aqui nesse mesmo vídeo, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Que eu mostrei aí um pouco, né? Da faxina. Eu não mostrei eu limpando, gente. Porque eu não tenho tripé e também ia me atrasar muito. Tive que limpar correndo aqui. Vai limpar o quintal, dá mais trabalho do que dentro de casa. Mas, consegui terminar, né? Cedo ainda. Vocês viram aí o banheiro que eu mostrei a foto, né? No meu banheiro, eu não coloco joguinho ainda de tapete. Eu tô usando tapetinhos avulsos que eu tenho aqui, que eu fiz, né? De crochê. Como vocês viram aí, eu não coloco na tampa do vaso. Porque eu ainda não tenho box no banheiro. Né? Seria um trabalho a mais pra mim, né, gente? Que box suja, encarde, né? Mas, eu vou pôr. Mas, ainda não tem tão molha, né? O vaso sanitário. Então, eu não coloco tampa, não. Coloco tapetinho normal no chão. Ainda nem deu tempo de eu fazer, nem comprar. Não fui atrás disso ainda, de comprar tapete pro banheiro. Né? Olha, gente, como parece cinza marrom, né? Vocês vão ver quando eu terminar o tapete. A diferença que vai ficar. Então, gente. Hoje foi isso. Eu vou lá produzir o tapetinho. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês se eu conseguir, tá? Se não, eu vou finalizar o vídeo aqui mesmo. E venho mostrar depois como que ficou a produção do que eu vou fazer com esses barbantes aí, tá? Até mais!